Oi gente, aqui é a Júlia do Número Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas metas e como eu vou fazer para alcançar as minhas metas da Maratona Literária. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês só para mostrar para vocês mais ou menos como que eu vou me organizar, dar algumas ideias e ver como é que vocês estão fazendo também, porque eu estou me planejando para fazer dessa forma. Como eu, na verdade, assim, não quero passar o dia inteiro lendo, eu não vou ler o tempo inteiro durante o dia, nem vou pegar um livro só para ler direto, eu pretendo separar alguns horáriozinhos do dia, anotar na minha agenda, coisas que eu vou fazer, assim, no intervalo das leituras. Eu pretendo, por exemplo, separar os dias, né, obviamente, em três períodos, então na parte da manhã eu pretendo ler e fazer uma outra coisa, à tarde ler e fazer outra coisa e à noite ler e fazer outra coisa. Então eu não vou ficar o dia inteiro só lendo, mas ainda assim isso vai ser uma maratona para mim, porque normalmente eu não tenho essa disponibilidade de ficar lendo, assim, nos três períodos do dia, então eu vou conseguir ler os três períodos do dia, mas eu vou separar e anotar direitinho na minha agenda, porque eu sou uma pessoa muito organizada e se eu não fizer isso é bem possível de eu escapulir, assim, e fazer outra coisa que eu não tinha nem imaginado. Então vai funcionar da seguinte forma, eu, para que eu consiga me organizar, eu vou colocar, por exemplo, de manhã, e eu vou separar por dia certinhos na minha agenda, sexta-feira, sexta-feira não, né, porque sexta-feira já passou, sábado, hoje, sábado de manhã eu vou ler e publicar vídeo no canal, sábado à tarde eu vou ler e estudar para pós-graduação, sábado à noite eu vou assistir um filme e ler antes de dormir, então eu vou separar, assim, outras coisas para eu fazer nesse intervalo, então vai funcionar dessa forma, todos os dias da maratona eu vou fazer duas coisas por cada período do dia, depender de? Então, da mesma forma, domingo eu vou, de manhã, ir à praia e ler, quando voltar, à tarde eu vou, talvez, dormir um pouco e ler, de noite eu vou ler e, de repente, ir trabalhar no blog, alguma coisa, então todos os dias eu vou tentar, né, deixar duas coisas, assim, até porque se você só ler, você vai entrar numa ressaca, e você não vai conseguir ler mais nada, você vai ficar, assim, empacado, né, no meio do caminho. Então eu indico para vocês também que vocês tenham alguma organização na hora de separar os livros, separar livros que vocês realmente querem ler, não só porque aquele livro está, né, assim, já na sua estante há muito tempo, mas pega um livro que você quer mesmo ler, porque a sua leitura vai fluir, né, pega um livro que você está com muita vontade de ler naquele momento, que aí sim, né, você vai conseguir ler bastante. Então, eu quero saber de vocês como que vocês estão se organizando, porque a nossa maratona já começou hoje, e eu quero saber o que vocês estão fazendo aí para conseguir ler, se vocês estão lendo o dia inteiro, ou se vocês vão separar momentos do dia para ler, se vocês vão também sair, vão fazer outras coisas ao invés de ficar só lendo. E é isso aí, então, me contem aqui nos comentários como que vocês estão fazendo, e se vocês quiserem também gravar um vídeo contando como que vocês estão, né, fazendo aí, ou se organizando para ler todos esses cinco dias, né, pode ser em vídeo, pode ser em post também, só para a gente ficar sabendo como que vocês estão, né, se virando aí para ler bastante nesse carnaval. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem curtinho, e quem não é inscrito ainda no canal, se você está chegando aqui agora, assista o vídeo anterior, onde eu falei sobre a maratona, eu vou deixar o link para ele aqui no ladinho, e inscreva-se também no canal se você não for inscrito ainda, no canto de cá também. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, um beijo grande!